Salmo 85 São 13 versos no Salmo curto O Salmo muito edificante Diz assim a palavra de Deus Senhor, tu foste favorável a tua terra Tu trouxeste de volta os cativos de Jacó Perdoaste a iniquidade do teu povo Cobriste todo o seu pecado Retiraste toda a tua ira Tu te desviastes da velocidade da tua raiva Transforma-nos, ó Deus, na nossa salvação E faz com que a tua raiva em relação a nós cesse Ficarás irado conosco para sempre? Alongarás a tua ira a todas as gerações? Não nos reviverás novamente Para que o teu povo possa regozijar-te em ti? Salmo 85, irmãos Mostra-nos a tua misericórdia Ó Senhor E dá-nos a tua salvação Verso 8 agora Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, falar Pois Ele falará de paz ao seu povo E aos seus santos Mas que Ele não se volte novamente Se volte novamente à loucura Certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem Que a glória possa habitar em nossa terra A misericórdia e a verdade se encontram juntos A justiça e a paz se beijaram A verdade saltará para fora da terra E a justiça olhará para baixo lá do céu Sim, o Senhor dará aquele que é bom E a nossa terra renderá o seu crescimento Justiças irão diante dele E nos colocarão no caminho de seus passos Este é o Deus Que nos concede salvação e arrependimento Possamos juntos agora neste momento Louvar o Senhor E render a Ele índios e canções Amém? E pego Graças a Deus, irmãos Estamos mais uma noite na presença do nosso Deus Para louvar e medizer o nome dEle E agradecê-Lo com tudo aquilo que Ele tem feito por nós A primeira canção que nós cantaremos É Santo, Santo, Santo Um hino de devoção ao nosso Deus Louvemos juntos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor poderoso Digno de toda honra Digno de toda glória E receber todo o louvor Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Música Digno de toda honra Digno de toda glória E de recebe todo o louvor Louvem, louvem, exaltem o Senhor Louvem, seu nome para sempre Louvem, louvem, exaltem o Senhor Louvem, seu nome para sempre Aleluia, exaltado seja o nosso Deus A próxima canção fala que o reino do nosso Deus é sempre eterno Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade Ouvemos ao Senhor Os corpos te louvam As mãos se levantam As bocas se abrem Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor As bocas se abrem As mãos se levantam Os corpos se curvam Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aleluia Aleluia Exaltado seja Deus Amém Esse é o momento de dízimos e ofertas Se você vem tão preparado Você pode estar fazendo Após a leitura Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10 Diz assim, honra ao Senhor com os teus bens E com as premissas de todos os teus ânimos Assim se encherão os teus celeiros abundantemente E as tuas prensas enroperão no vinho novo Então, irmãos, esse é o momento de honrar ao Senhor Com tudo aquilo que Ele tem nos sentindo Você vem tão preparado Pode, então, estar realizando Você que nos assiste Que Ele, então, está também honrando ao Senhor E sendo grato Deu um problema ali no multimídia Ele está aqui, ó Então, o destino da tabla é IBR, Mojidas Cruz Você pode colocar o favorecido aí Ou com a nomenclatura IBR, Mojidas Cruz O CMPJ, que também é a nossa chave PIX Que é do número 39, 799, 944, 1000.06 O banco é o 290, o PagSicur Agência 0001 Conta corrente 166, 165, 365 Então, você pode estar realizando aí a sua oferta Ou até mesmo o seu aviso Amém Então, vamos ao texto Vamos trabalhar um pouco mais aqui Este tema arrependimento O último culto de doutrina do ano Um culto ao nosso Deus Um culto de exaltação Não poderia faltar aqui A palavra do nosso Senhor Abra sua vida em Joel, capítulo 2 Profeta menor Joel 2 Beri Amém Beleza E ő Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. 12, versos 12, versos 12, versos 12, versos 13. Diz assim, irmãos, portanto agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com frango. E rasgai-vos o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor o vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em virilidade, e se arrepende do mundo. Até aqui. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, Pai de Amor, neste último culto de doutrina neste ano. E o que pedimos a Ti, Deus, é aquilo que o Senhor tem nos dado, que é abundância. Sempre tem nos agraciado no conhecimento, sempre tem nos dado a fidelidade na Tua Palavra. E eu peço mais uma vez, Senhor Deus, que o Senhor nos agradece, nos dando entendimento, a visão espiritual diante do texto, deste tema tão importante, que é o arrependimento, na sua última etapa, que é a conversão do pecado. Converte-se no pecado, Senhor. Então nos ajude, nos conceda, Pai de Amor, o entendimento, nos exorte e nos traga, Senhor Deus, para o centro da Tua vontade, que é Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai. Senhoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem de Joel, para que haja uma pequena contextualização aqui neste texto, ela se destina ao reino sul de Judá, porque nesta época onde ele viveu, o reino já estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. Então a sua exortação, as suas palavras proféticas, tem como destino um povo de Judá, assim como o povo que está ali recebendo a exortação do nosso Deus. Joel é o profeta, um dos profetas menores, e o seu nome significa o Senhor é Deus. Joel, no original, no hebraico, significa o Senhor é Deus. E ele exorta este povo de Judá pela sua indiferença. Eles estavam indiferentes a tudo aquilo que Deus tinha feito, todo o exílio, tudo o que já havia ocorrido, as disciplinas aplicadas pelo próprio Deus. E sua linguagem, você que já leu o livro do profeta, é familiarizada com a agricultura. Então ele tem a visão dos capanhotos também, que invadiu, e isso é com a visão de um juízo de Deus aplicado aos intermitentes. As pessoas que se recusavam ao ouvir, as pessoas de coração endurecidos. O povo em questão tinha o costume de receber esses avisos, essas exortações, e muitas das vezes, como você já leu o Antigo Testamento, eles rasgavam suas leis. E um sinal de um aparente arrependimento. Mas isso não passava de um sinal exterior, isso não passava de uma externalização de algo superficial. E realmente, depois eles voltavam a cometer as mesmas coisas, a praticar os mesmos atos. E é com base nesse texto, de Joel, capítulo 2, verso 12 e 13, é que eu quero falar um pouco sobre converter-se do pecado. Já trabalhamos aqui e vimos que o primeiro ingrediente, como disse o meu irmão, que você coloca tudo em uma panela agora, mistura e você tem um arrependimento. Então o primeiro ingrediente foi a visão do pecado. Quando nós temos a visão do pecado, a consciência, o entendimento, logo isso nos entristece, que é o segundo ingrediente. Nos coloca um pesar sobre nós. Logo depois que sentimos, então, essa tristeza, somos levados a confessar os nossos pecados. Belante Deus. E sentindo isso, confessando a Deus, com tristeza, com lágrimas, chorando, é claro que na nossa confissão nos declaramos culpados. Logo, sentimos vergonha de tudo aquilo que estamos afundando a Deus e realizando contra a sua santidade. E sentindo vergonha, logo vem o ódio, o ódio por esses atos. Odiamos o pecado, não sabemos conviver com ele, aonde, de qualquer forma, que Satanás nos expressa este pecado, quando um verdadeiro penitente se depara com essa situação, ele sente reculsa, ele sente nojo. O que ilustramos aqui, entendemos que isso é o ódio. Semana passada falamos sobre isso. E hoje estamos aqui. Então você vem, se entristecendo, você confessando, tendo vergonha, e sentindo ódio, com esses cinco elógicos, meus irmãos, que você vai ser levado a mudar o seu caminho. Logo, você estava indo para essa direção, Deus abriu esse entendimento do seu olhar, deu todos esses ingredientes do arrependimento, tudo que você vai falar do lado. Essa é a minha essência. Por isso que o profeta diz, portanto, agora diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração e com jejum, olha só, e com choro e com pranto. Então veja, ele está dizendo para este povo, Converte-vos, vocês estão na direção oposta a mim, Converte-vos e venham para o meu lado. De que foram? De todo o coração. A fonte de todo o sentimento, de todas as emoções, de vontades, venham para mim, convertam-se a mim, de todo o coração, com jejum, com choro e com prantos. Irmãos, é isso que queremos abordar esta noite. O sexto ingrediente é voltar-se do pecado e ir para Deus. A transformação é deixada por último, percebam? Depois de todos os cinco, o último é esta transformação. Antes de surgir o arrependimento. Que adiantará alguém poder chorar? Imagine comigo, porque isso é possível. A pessoa chorar, mas permanecer no pecado, do que vale? São, como a irmã diz para mim, lágrimas de cor podido. Já ouviram esta expressão? A pessoa chora, mas são lágrimas superficiais. São lágrimas que realmente não vêm do fundo do seu coração. Lágrimas de cor podido. O arrependimento genuíno, meu irmão, ele corrói e faz com que essas correntes de ferro que te aprisionam no pecado, as lágrimas genuínas, elas corroem este ferro e te libertam. Do que adianta você ter arrependimento? Do que adianta você chorar? Do que adianta você confessar? É mesmo ter ódio? Um sentimento contrário, mas permanecer acorrentado a isso. Isso não é a essência do arrependimento, porque o último efeito que estamos trabalhando aqui é a pessoa realmente volta-se para Deus, converte-se para Deus. e é isso que temos que entender. Por isso, o choro e a conversão, eles andam juntos. Depois que a luta de tristeza se desfaz em lágrimas, a esfera da alma fica mais clara. então voltar-se do pecado é chamado abandono do pecado, conforme Isaías 55,7. Como se abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro? Veja, irmãos, por exemplo, em Ezequiel 14,6, depois eu leio Isaías 55, Ezequiel 14,6, diz o seguinte, por isso, diga a nação de Israel, perceba que Ezequiel ele já profetiza como um todo para aquele povo. Assim diz o soberano do Senhor, arrepentos, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Então, olha só as palavras que ele utiliza, que ele utiliza, desviem-se dos seus ídolos e renuncia a todas as práticas. Então, é claro que existe um abandono. Isaías já diz, 55,7, que o índio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos. Olha só, volte-se, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se, mais uma vez, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdurará de contrário. Então, estamos começando a perceber nessa breve introdução que o abandono, o voltar-se para Deus é algo que acompanha o choro, a visão, a confissão, o ódio pelo pecado. Então, é um ingrediente indispensável. Sem esse ingrediente ali, Vitor, não tem como colocar a panela com os outros cinco, que não vai dar em nada. Eu vou continuar no mesmo lugar, na mesma condição. Então, é necessário converter-se do pecado, morrer para o pecado. E isso é o que as escrituras dizem sobre uma vida de arrependimento. a partir do dia em que o cristão abandona o seu pecado, deve impor a si mesmo um jejum perpétuo. Por isso que o profeta diz, vou, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E com o que? E com o jejum. O que é o jejum? É a prática de abestência de alimento. Então, quando eu digo conversão a Deus, é claro que esse jejum é um jejum de pecado. Os olhos, por exemplo, jejum de olhares impuros. Se eu acostumava a olhar para coisas impuras de forma impura, eu jejumo disso. Eu evito, eu abandono isso. Os ouvintes jejum de calônias. A língua jejum de julgamentos falsos. As mãos jejum de subordos. Os pés jejum no caminho que levam à prostituta. E a alma deve fazer jejum do amor à iniquidade. Essa conversão que nos afasta, meus irmãos, do pecado. E é isso que implica uma notável, é perceptível a mudança do indivíduo. Afinal, como você iria descrever um crente para mim? Como você descreveria um crente que você conhece? Um crente genuíno? Como você descreve ele? Qual é a diferença que ele apresenta para você de outras pessoas? a não ser o converter-se a Deus, abandonar as suas práticas? Há mudança, meus irmãos, e uma notável mudança. Há uma mudança operada, não apenas estéril, mas uma mudança no coração. O coração endurecido ele torna-se brando como a carne. Satanás queria que Cristo provasse a sua deidade ou a sua divindade transformando pedras em pães. Mas Cristo tem operado um milagre muito maior. Ele tem transformado os corações de pedras em corações de carne. No arrependimento, Cristo transforma o coração endurecido como uma rocha em algo realmente de valor e capaz de chorar e de entender os seus pecados. E isso é uma promessa. Ezequiel 36, verso 26, fala sobre as promessas da nova aliança. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Veja. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, como é a regeneração? Como ocorre o novo nascimento? Assim, uma atuação do espírito que repousa sobre o indivíduo e o seu coração, ou seja, o centro das suas vontades e emoções, sentimentos, a sua verdadeira religião vai transformar. Se você adorava ídolos, se você adorava outras coisas, construiu dentro de si altares pagãos, isso automaticamente é derrubado e é transformado em algo puro e algo santo para o nosso Deus. Há uma mudança operada na vida. A conversão é tão visível que outros podem discerni-la. Por isso é chamada a mudança das trevas para a luz. Efésios 5, verso 8. Paulo, depois que teve uma visão celestial, mudou tanto, mas tanto, que todos se admiravam. Paulo, eu, das conversões narradas e apresentadas nas escrituras, é uma que me admira também, a maneira como ocorreu. A conversão de Paulo foi algo miraculoso, tratando-se de quem era e quem ele se tornou e num curto intervalo que houve. Mas veja só como essa conversão realmente é aparente. Essa conversão não é uma conversão de abandonar as suas antigas práticas. Veja bem o que causou a admiração das pessoas. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém? Aqueles que invocavam este nome e não vieram para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes porque Paulo começou a pregar Cristo. Paulo começou a anunciar aqueles que invocam este nome. Volta rapidinho. Paulo causou uma certa admiração. As pessoas ficaram perplexas e perguntaram não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém quem? Aqueles que invocavam este nome. Que nome Jesus? Ou seja, as pessoas viram um antigo Paulo e agora viram uma pessoa que se voltou de todos os seus caminhos. Aqui se dá um exemplo claro meus amados irmãos sobre o verdadeiro arrependimento. Verso 22 eu amo. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais cada vez mais e confundia os judeus que viviam na Páscoa demonstrando que Jesus é o Cristo. Então as pessoas que te conhecem meu amado irmão você que é um verdadeiro penitente as pessoas olham para você e elas ficam perplexas de ver o seu modo de vida principalmente quando inserido nessa sociedade tão degenerada. O arrependimento causa mudança e uma mudança amortória. Ele cuidou os abóstolos lavou-lhes as feridas e lhes pôs a mesa. É isso que Cristo faz. Um navio que segue uma rota uma rota leste e de repente um fortimento muda a sua rota e faz ir para uma direção totalmente oposta ao oeste semelhantemente o homem vai em direção ao inferno conforme Efésios capítulo 2 diz que todos estão caminhando no mesmo curso todos somos merecedores da ira todos estamos caminhando em direção ao inferno até que o vento contrário do Espírito Santo assim como Ezequiel 36 sopra e muda o seu curso e faz você velejar em direção ao céu através do arrependimento é isso que nós temos que entender olha só como o Crisóstolo um dos pais da igreja falando sobre o arrependimento dos milivitas aquele lugar milivitas onde Jonas não queria pregar mas foi levado Deus o levou até lá para pregar qual a mensagem arrependos olha o que Crisóstolo disse sobre esses milivitas milivitas diz que se um estrangeiro que tivesse visto os excessos de milivitas ou seja conhecesse milivitas antes da conversão e entrasse na cidade depois que eles se arrependeram mal acreditaria que era a mesma cidade a pessoa a pessoa ia pensar não não é possível aqui não é livre aquele parece Jerusalém não sei uma cidade totalmente transformada pois estava ali realmente aparentando esse último ingrediente estava ali externalizando as vontades do seu coração que era uma vontade de agradar a este Deus terível a este Deus justo e santo tão notável e invisível mudança o arrependimento faz meus irmãos em uma pessoa então veja se arrepender não é algo simplório arrepender-se não é algo isolado sem aparências sem sinais arrepender-se é realmente você estar em livre e depois alguém visitar essa cidade e ficar perplexa com a mudança que houve ali é isso que é o arrependimento e eu queria falar agora sobre cinco requisitos para você anotar que qualificam essa conversão do pecado o primeiro ponto que eu gostaria que você destacasse é é preciso é preciso então é é critério é preciso que seja de coração o coração é a primeira coisa que vive e tem que ser a primeira coisa que muda de rumo o coração é o objeto pelo qual o diabo luta diariamente e com amor com esforço o objetivo de satanás é realmente dominar o coração porque ele sabe que enquanto ele manter aquele coração direcionado apontado para as vontades deste mundo ele tem você sob o controle a partir do momento que você começa a abandonar ser inimigo não de Deus mas do mundo é aí que você realmente começa a demonstrar o fruto deste arrependimento na religião na palavra de Deus o coração é tudo a palavra de Deus diz que o coração é a fonte da onde saem todas as maledicências todos os pensamentos corruptos é do coração se o coração não se converte no pecado não é melhor que uma mentira isso é um engano então veja se eu me alistei se eu estou fazendo um jejum de pecado sem que o meu coração realmente tenha sido transformado isso não passa de uma mentira Jeremias 3 verso 10 olha como Deus através do profeta diz sobre a situação de Judá olha só a traidora Judá apesar de tudo isso sua irmã está a traidora não voltou para mim todo o coração mas sim com fingimento declara o Senhor irmãos lembre-se neste ponto aqui que o ódio pelo pecado a sua aversão pelo pecado ela tem que ser completa lembra o que foi dito? todas as formas de pecado tem que ser odiada por um verdadeiro penitente se existe um um pecado ao qual você não odeia você tem que analisar o seu coração porque a situação de Judá é semelhante ela não voltou para mim de todo o coração mas sim com fingimento declara o Senhor e isso é preocupante Judá irmãos fez uma exibição de uma falsa conversão de uma reforma uma suposta reforma essa tribo não é tão grosseiramente idólatra como as outras dez tribos do reino do norte contudo Judá era pior que Israel ela foi chamada de traiçoeira aleivosa traidora porque ela fingia uma conversão mas não houve nenhuma real nenhuma real conversão seu coração não se inclinava para Deus ela não se voltou para ele de todo o coração e o que é exigido nos evangelhos por Cristo meu amado um coração pleno um coração completo dedicado a ele aquele que tem dois senhores não pode não ser se o seu coração está dividido se uma pequena parcela do seu coração ainda está presa no pecado que tipo de conversão é essa que tipo de eficácia da crucificação é essa na tua vida será que o sangue de Cristo não é suficiente para te dar aversão a qualquer forma de pecado é isso que eu tenho que entender é odioso meus amados exibir conversão do pecado enquanto o coração ainda está ligado a ele aí vem para a igreja que valeu isso é o famoso legalista exteriormente tem todas as formas de aversão ao pecado mas e o coração muitos são batizados mas mantêm o altar da religião pagando dentro do seu coração Deus quer que todo o nosso coração abandone o pecado todo por completo quer o coração realmente convertido o arrependimento verdadeiro não tem reservas nem muito menos inquilinos vou repetir o arrependimento verdadeiro não tem reservas nem inquilinos o coração convertido ele se volta completamente para Deus completamente porque isso é a exigência dele ele deseja um coração completo a ele então o primeiro critério requisito que eu quero que você deixe destacado fique-se bem na sua mente é essa conversão precisa ser de coração segundo ponto a conversão tem que ser um abandono de todo o pecado o verdadeiro penitente sai da estrada do pecado todos os pecados são abandonados assim o verdadeiro convertido procura destruição de toda forma de luxúria de toda forma de apego mundano de toda forma de apego as coisas que desagradam a Deus ele sabe como é perigoso manter qualquer pecado ele sabe porque ele tem visão ele sabe porque ele entende se eu me mantendo esse caminho esse caminho é um caminho de inferno é um caminho de destruição logo ele sai dessa estrada ele dá o seu 180 correto que a conversão 360 o povo vai para o mesmo lugar então ele dá o 180 e vai em direção a Deus a conversão é de todo pecado quem esconde um rebelde em sua casa é traidor da coroa e aquele que tolera um só pecado é um hipócrita pérdido traiçoeiro Tiago diz que se pecarmos em um único mandamento pecamos em todos pecamos em tudo ou se a gente nos exota a realmente abandonar essa vida de pecado por completo buscar a permissão assim em Deus uma frase meus irmãos que as pessoas dizem por aí nunca seremos perfeitos nunca alcançaremos isso em certo grau de sentido realmente enquanto vivermos nessa casca nesse corpo que é corrompido teremos essa luta mas isso não significa que você permanece na estrada uma coisa que eu quero que você diferencie bem na sua cabeça é se manter nessa estrada do pecado é você ter apego o seu coração se agradar o seu coração ainda tem áreas dessa vida de formas de pecado como você ama ainda o seu coração as suas vontades está pegada nisso quando Tiago nos exorda Jesus nos exorda é isso no sermão do monte Mateus capítulo 5 sejam perfeitos como o pai de vocês é perfeito o que você quer dizer olhem-se para Deus olhem para Deus meditem a sua palavra e se mantenham nisso é uma estrada completamente diferente significa que você não vai errar não você vai errar você vai cometer ainda delito você vai pecar mas não significa que o seu coração está naquilo naquele erro significa que você está buscando esta meta buscando este objetivo que é a perfeição do nosso pai é isso que nós temos que entender que é muito diferente de você estar aqui com o seu coração ali sendo totalmente aprazido totalmente deleitoso naquela prática seja ela conforme seja de pecado o verdadeiro penitente ele está na estrada a estrada da perfeição a estrada da santidade a estrada da vida penitente a conversão então irmãos segundo ponto tem que ser como abandono de todo de todo o pecado assim como o coração não pode ter espaço para nada assim o segundo ponto é a conversão tem que ser um abandono completo terceiro ponto eu quero que você entenda e grave é é preciso que a conversão tenha a base espiritual isso é muito importante o homem pode restringir os atos de pecado e ainda assim não ser convertido do pecado diretamente concorda comigo? o homem pode restringir certos atos mas lá dentro nem tem prazer naquele ato ele concede pelos seus esforços se há externo de certa prática mas não significa que o seu coração espiritualmente falando não se desapegou não abandonou os atos de pecado podem ser restringidos por exemplo por medo ou por algum propósito mas o verdadeiro penidente abandona o pecado por um princípio religioso e quando eu digo religioso é o amor que ele sente por Deus logo quando ele peca ele enxerga a cruz logo quando ele peca ele sabe que Jesus Cristo morreu no seu lugar justamente por causa dos seus pecados mesmo sem merecer logo este amor te constrange logo este amor te coloca um pesar que te leva às lágrimas logo irmão seu coração não tem prazer mais naquilo estão entendendo a diferença e como as pessoas podem por medo ou por algum outro propósito restringir certos atos estar no nosso meio mas o seu coração totalmente apegado a essas práticas ainda é isso que é perigoso é isso que eu que os irmãos tem que analisar em nossas vidas aonde está o nosso coração no que eu tenho prazer no que eu tenho deleite ah eu tenho deleite nisso 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 aí você se pergunta isso glorifica o nome de Deus isso vai contra a palavra dele o problema de muitos é que não tem apenas a visão as pessoas se mantêm em pecado amando o pecado não entende o que aquilo é ou seja não foi concedido arrependimento a pessoa ainda não se converteu e dentro da igreja existem muitas pessoas que não se converteu muitas porque praticam 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 o pecado e se mantêm ali aprazível confortável seguro mesmo que este não seja tão odioso mesmo que essa prática seja uma forma não tão odiosa a alma sensível a abandonará por amor a Deus o amor a Deus é achado meu amado esta é a mais benigna conversão do pecado quando as coisas estão geladas congeladas a melhor maneira de separá-las é pelo fogo quando o homem e seus pecados se congelam juntos a melhor maneira de separá-los é pelo fogo do amor de Deus a melhor maneira e não existe outra coisa que vai te separar do pecado se você ainda não entendeu o amor de Cristo isso é a razão de você se manter do pecado a única coisa que vai separar vai fazer com que você se divorcie rompa com o pecado é o amor a Deus o temor e quando eu digo a palavra temor sim está contido medo está contido o amor da sua maior forma eu temo a Deus porque eu o amo porque eu sei que ele é um Deus de justiça porque eu sei que ele é santo 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 é um Deus que se ira eu temo esse Deus então irmão se você ainda não conhece este amor as chances de você estar no pecado são altíssimos porque somente ele é que pode separar você do pecado três homens perguntavam uns aos outros veja essa ilustração que interessante para que você entenda esse terceiro ponto um diz por que você largou o pecado aí um diz pensei nos deleites do céu pensei nos prazeres o outro ainda diz pensei nos tormentos do inferno por isso que eu parei essas coisas parei de beber parei de mentir mas o terceiro diz pensei no amor de Deus e isso me moveu a abandonar o pecado como posso ofender este Deus de amor que enviou o seu único filho para a mulher que eu lhe irmãos no começo da minha jornada cristã essa questão de Jesus morrer na cruz era tudo muito subjetivo para mim era tudo muito simplório era tudo algo meio que isolado era um fato jogado ao vento para mim eu não entendia isso irmãos a partir do momento que você entende o que significa a expiação a justificação e se tratando e se tratando de quem morreu a glória a majestade e o poder que ele tinha para que no seu lugar houvesse reconciliação para que no seu lugar ele morresse como sacrifício perfeito quando eu entendo isso fale para mim como é possível manter agredindo manter-me transgredindo e ferindo a sua santidade fale como é possível isso agora logo se eu não entendo o que o meu pecado faz contra ele e o que ele fez para mim eu não tenho embasamento algum eu não tenho motivação alguma para romper o meu pecado tudo que o ser humano precisa na sua vida veja se você concorda comigo ele precisa de um objetivo porque uma pessoa sem objetivo na vida como que ela vive? uma pessoa que não tem neta uma pessoa que não tem não tem objetivo de viver como é que ela vive? a vida deriva concorda comigo? ela vive sem sem direção qualquer caminho certo então uma pessoa para viver ela precisa de objetivo agora tem um objetivo é o suficiente ela precisa de motivação uma pessoa sem motivação ela não faz nada porque ela pode ter ela sabe para onde ela tem que ir mas sem motivação ela permanece parada ela permanece estática sabe o que te move para a vida de santidade uma vida de arrependimento uma vida para caminhar segundo Cristo andou é o amor de Deus a única forma de você ter desejo pela sua palavra a única forma de você ter desejo pela santidade é entender o amor e esse sacrifício na cruz em toda sua essência em todo seu significado e a palavra nos fornece isso agora enquanto eu não entendo esta morte eu não entendo quem eu sou qual vai ser minha motivação aí vai ser como muitos que permanecem dentro das igrejas apenas por ele apenas para cumprir mais um dia então o primeiro ponto é preciso que seja de coração o segundo é preciso que abandone todo o pecado e terceiro é preciso que seja com base espiritual quarto a conversão deve ser um abandonar o pecado tanto como voltar-se para Deus parece redundante mas eu vou explicar voltar-se para o pecado é como extrair a flecha da ferida imagine isso tem algo te incomodando tem uma flecha cravada no seu peito aí você pega e arranca pronto você tirou aquilo que estava te incomodando como uma um pedacinho de madeira uma ferpa que entra fica incomodando e você tira não que alegre então voltar-se no pecado é como extrair a flecha da ferida voltar-se para Deus é como aplicar o remédio o paus então veja são duas coisas distintas porém que andam juntas corações pouco firmes fingem deixar os velhos pecados mas não se convertem a Deus pode ser que você arrancou a flecha mas permanece saída pode ser que você tenha tirado este incômodo mas apenas superficialmente a ferida continua lá então é isso que eu tenho que entender eu tenho que me voltar no pecado abandonado e também voltar-se para Deus que é quem cura as minhas feridas é quem é um bálsamo para a minha alma e é aí que encontra é um divisor de águas meus irmãos não basta abandonar os quartéis do diabo temos que colocá-los sob a bandeira de Cristo e vestir as suas cores não adianta você apenas abandonar o pecado sendo que você não veste a camisa de Cristo sendo que você não levanta o seu estandarte é necessário sim você abandonar os quartéis do diabo mas também vestir a camisa de Cristo olha só águas 26 verso 20 como esse vestir a camisa de Cristo é algo visível águas 26 20 Paulo dizendo preguem em primeiro lugar aos que estavam em Damasco depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios dizendo o que? qual era a pregação do apóstolo Paulo? se você nunca descobriu isso aqui dizendo que se arrependam olha só abandonaram os quartéis do diabo e se voltassem para Deus você vê que então são duas coisas distintas porém que andam juntas então você tem sim que abandonar os pecados mas voltar-se para Deus praticando o que? obras que mostrassem o seu arrependimento é aí que você vê põe a camisa de Cristo e as pessoas dizem olha ele é do tipo de Cristo ele é diferente o que nós vemos por aí? cristãos que abandonam de certa maneira a antiga vida não bebem mais não trecante os mesmos lugares mas você tem muita dificuldade para olhar para ele e falar esse aí ele veste a camisa de Cristo eu vou dizer algo sabe como? como você se dedica na obra dele? qual é o meio de graça? respondam para mim irmãos qual é o meio de graça disponível para os santos para que eles pratiquem boas ordens não? que fora disso ele não pratique mas um meio de graça que nos ajuda a praticar boas ordens qual é? a igreja então logo a maneira como eu trato e me relaciono com a igreja diz se eu estou vestindo essa camisa ou não se eu negligencio as minhas obras para com a igreja os meus cuidados as minhas as minhas afeições para este meio de graça todos concordam que a igreja é um meio de graça algo disponível por Deus para que os seus santos o seu povo se reúna estamos estudando para entender cresça juntos pratiquem boas obras logo se eu não amo isso será que eu amo a igreja a faixa de capitão de Cristo é igreja não adianta não adianta olha só Paulo pregava para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus ou seja sua vida precisa estar conectada em algo praticando obras que mostrassem o seu arrependimento então você vê isso é só um exemplo para nós a sua vida lá fora vai dizer muito sobre quem você é o pródigo por exemplo arrependido ele não se limitou a abandonar as beletrizes todo aquele meio de vida que ele estava levando o filho pródigo mas ele se levantou e foi em busca do seu pai então o seu arrependimento o filho pródigo não se limitou apenas a parar de se prostituir a parar de fazer as coisas erradas o que aconteceu com ele voltou-se para o pai ele voltou para Deus então veja é necessário eu ter esta esta vestimenta de Cristo é necessário eu levantar esse estandarte irmãos o arrependimento verdadeiro no coração ele aponta diretamente para Deus como uma agulha de uma bússola vocês já viram a agulha de uma bússola aponta para o polo norte uma bússola sempre vai apontar para o norte assim como o coração do verdadeiro arrependido sempre vai apontar para Deus o verdadeiro arrependido não tem como você tentar desviar o foco dele o norte dele sempre vai estar traçado a motivação que é o vento do Espírito Santo o amor que ele tem por Deus sempre vai colocar ele adiante logo não existe conversão veja bem isso anote isso logo não existe conversão sem entrega ao Senhor e o Jesus não existe conversão sem entrega o Zé 7 verso 16 mais uma vez fala sobre o arrependimento sem voltar para Deus nunca esqueça isso arrependimento é abandonar os pecados e também voltar-se para Deus vestir a camisa que as pessoas só querem se arrepender ah eu praticava essas coisas eu não pratico mais não é só isso é necessário que a sua o seu norte que a sua agulha da bússola esteja em Deus olha só o que o José diz eles não se voltaram para a bússola olha aqui então não tinha agulha da bússola não tinha norte não tinha direção são com um arco defeituoso o que acontece com um arco defeituoso vamos lá eu tenho um arco defeituoso para quem chega um arco vai me pegar a flecha mirar e acertar correto? isso nas suas condições ideais se eu pego um arco que está está torto aí eu vou pegar a flecha vou acertar sabe por que que não vai acertar? porque não tem norte não está alinhado não tem direção ou seja olha o que Deus fala eles não se voltaram voltam para o altíssimo são como um arco defeituoso quantos crentes você já viu que é um arco defeituoso? e isso é triste de falar seus livros serão mortos na espada por causa de suas palavras insolentes e por isso serão ridicularizados no Egito então o quarto ponto é abandonar o recado e voltar-se para Deus não seja em nome de Jesus um arco defeituoso quinto ponto e último para que você considere o que é verdadeiro um verdadeiro arrependimento a verdadeira conversão do pecado é de tal que não tem retorno olha só a verdadeira conversão do pecado é de tal forma que não tem retorno não tem retorno abandonar o pecado deve ser como abandonar a terra natal para nunca mais voltar lá alguns pareciam convertidos e pareciam ter abandonado o pecado mas depois contaram seus pecados fazer isso é contado a loucura é um pecado terrível pois é contra a clara do Espírito Santo veja veja irmão 2 Pedro capítulo 2 verso 20 e 21 preste atenção nas palavras de Pedro se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso salvador Jesus Cristo ou seja de alguma forma ele está falando de pessoas que abandonaram o pecado correto? vamos ver se voltou-se para Deus encontraram-se novamente nelas enredadas e por elas dominados dominados ou seja o coração estava como? enraizado amando o pecado houve conversão mas amando o nosso pecado de certa forma sim em um momento houve um abandono de pecado mas o coração não foi transformado e qual foi a marca disso? encontraram-se novamente nelas enredadas e por elas dominadas qual a diferença então irmãos do filho pródigo? qual a diferença que ele sim estava com seu pai tinha de tudo teve um desvio se viu enredados mas ele foi dominado? ele foi dominado? não porque o seu coração sentiu falta na casa do seu pai o seu coração se sentiu entristecido o seu coração sentiu este não é o meu lugar eu não tenho prazer nisso e o que aconteceu? voltou-se para Deus voltou-se para o seu pai estes danos estes foram por essas práticas por esses pecados dominados e estão segundo o apóstolo em pior estado do que o princípio tem mais um estão em um pior estado do que o início de quando começaram a conhecer e a abandonar os pecados ele diz ainda teria sido melhor que nem tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltaram as postas para o santo mandamento que lhes foi transmitido irmãos estava ouvindo o Heber Heber Campos não é o Heber Campos não é o Frank Ferreira estava ouvindo o Frank Ferreira pregar sobre essa questão de arrependimento também e dizendo algumas pessoas perguntavam para ele e os índios como é que é a situação dos índios irmãos Romanos 1 é a resposta para aqueles que não ouviram o Evangelho Romanos capítulo 1 se você tem a dúvida é de aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho serão salvas talvez você tenha essa dúvida Romanos capítulo 1 é a resposta para isso porque ele diz que todas as coisas que foram criadas transmitem e apresentam o poder de Deus os atributos invisíveis de Deus e por este motivo todos todos somos indesculpáveis e estamos debaixo da ilha de Deus é isso que diz Romanos 1 então o índio ele será julgado com um padrão da criação por mais que ele não tenha ouvido a palavra mas pode ser que ele se converta pode pode sim pode sim porque a conversão o nascer de novo está mais longe de quem? de Deus ele pode conceder o Espírito Santo para alguma das pessoas? pode aí tem a luz de Mateus 11 e eu tenho um texto também aqui de Mateus 12 que eu vou trazer para vocês o índio se convertendo a luz da natureza ele vai se levantar contra os índios e julgará os índios então o índio estará no julgamento de pé ao lado de Cristo que nunca teve contato com a palavra ou com o Evangelho convertido nascido de novo e estará julgando pessoas que estão dentro da igreja porém não são arrependidas não foi concedido a eles arrependidas então isso é muito sério o estado desses aí é pior do que o início e Pedro diz era melhor que nem tivessem conhecido sabe por quê? por causa do rigor do julgamento que será aplicado sobre esses aqui muito é dado muito é cobrado se você frequenta a igreja tem contato com o Evangelho e mesmo assim a sua vida permanece em pecado saiba de uma coisa a palavra não está lutando vazia ela está aumentando o rigor do juízo que será sobre você ou seja aquele índio que não teve contato com a palavra e mesmo assim não foi conseguido arrependimento a ele ele será julgado conforme aquilo que foi apresentado para ele e você será julgado conforme aquilo que foi apresentado para você então sabe com Deus não se brinca com Deus não se brinca então era melhor que essas pessoas de 2 Pedro nem tivessem conhecido o Evangelho nem tivessem conhecido os caminhos de Jesus Cristo para se voltar a ser dominado pelo pecado novamente ou seja não houve eficácia da cruz na vida dessas pessoas é isso que nós precisamos entender e muitos olham para esses textos e olham para Evel 6 também e diz ah perder a salvação irmão que perca a salvação nunca foi salvo nunca foi salvo estava na igreja abandonou certos pecados mas o coração estava ali conectado a imundícia é isso esse retorno ao pecado veja como isso é sério ela acaba sendo uma crítica a Deus olha só quem volta ao pecado implicitamente acusa Deus de algum mal veja isso se alguém repudia sua mulher se alguém repudia sua mulher se divorcia dela por que isso acontece isso implica que ele sabe que ela cometeu alguma falta correto se eu me divorcio da minha esposa é por que porque alguma coisa ela está me agradando e alguma coisa ela não está cumprindo com os seus atos em alguma coisa abandonar a Deus e voltar ao pecado é tacitamente difamar a divindade Deus que odeia o repúdio o divórcio odeia que ele mesmo seja posto de fora então quando você está ali receber como segunda pedra algum contato algum conhecimento e mesmo assim você se mantém com o coração apegado às práticas pecaminosas você está se divorciando de Deus e implicitamente você está dizendo pra ele ó você não está cumprindo com alguma coisa é uma crítica que você oferece a ele algo não está te satisfazendo algo não está bom e Deus odeia o divórcio Deus odeia o repúdio Malaquias 2,16 seja ele para com as nossas esposas seja ele para com ele mesmo Mateus 12 verso 43 ao 45 veja esse texto voltar ao pecado para que você entenda isso é dar mais poder para o diabo sobre a pessoa quando o homem abandona o pecado o diabo se vê expulso mas quando ele volta ao seu pecado o diabo entra de novo nele em sua casa e toma posse dela quando o prisioneiro rompe as cadeias que o prende o carcereiro consegue recapturá-lo o que vai acontecer ele prende o prisioneiro com ferros mais fortes correto o verdadeiro abandona o pecado é um divórcio de molde a nunca mais chegar perto dele agora vamos ao texto para lhe mostrar isso se você ler alguns versículos anteriormente volta aí dois dois versículos olha só como o assunto aqui é arrependimento verdadeiro os homens de Nímite o que foi pregado em Nímite arrependimento para os homens se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão pois ele se arrependeu olha então qual é o assunto aqui que Jesus está abordando com a pregação de Jonas e agora está aquilo que é maior do que Jonas o próprio Cristo ainda assim a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará e a condenará por quê? pois ela veio nos convins da terra para ouvir essa tendoria de Salomão e agora está aqui quem é maior do que Salomão Jesus Cristo quando o espírito imundo sai de um homem passa por lugares ácidos procurando descanso e não encontra e diz voltarei para a casa de outro está ali chegando a encontra é a casa desocupada varrida em ordem vou explicar o que ele está querendo dizer com isso então vai atrás consigo de outros sete espíritos piores do que ele e entrando passa uma liberdade e estando e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro quem que falou isso quem que falou isso acabou de ler aqui Pedro assim acontecerá nessa geração perversa então qual que é o assunto que Jesus está abordando a forma legalista dos fariseus de abandonar pecados exteriormente sem ter um coração transformado esta casa é encontrada em ordem varrida porque ele está se né abstendo de certas práticas porém o coração ainda não é um coração transformado é propriedade de satanás ou seja ele ainda tem prazer de mercado então ele arruma ele vai ele organiza mas a casa tem dolo porque ele ama o pecado e quando ele volta ele volta com sete espíritos piores do que ele conforme a palavra e a condição dele a condição final se torna pior do que a primeira é ou não é a mesma condição de Hebreus 6 e de segunda teia do que acabamos de ler então se você nunca entendeu esse texto é isso se você contar um pouco mais ele está falando diretamente para os fariseus então cuidado com o abandono aparente de pecado analise o teu coração analise onde está as suas vontades e os seus sentimentos esses são os cinco pontos recapitulando primeiro é preciso que seja de coração essa conversão a conversão tem que ser o abandono de todo o pecado não só apenas partes mas de todo o pecado é preciso que tenha uma base espiritual realmente que você entenda o amor que realmente seus olhos sejam abertos para a expiação para a justificação em Cristo Jesus 4 a conversão deve ser abandonada do pecado tanto quanto voltar-se para Deus duas coisas distintas porém que caminham juntas e por último a verdadeira traversão do pecado é de tal que não tem retorno não volta quem é arrependido ama a Deus segue a Deus e vai na busca de Deus repito pode ter alguns deslites pode mas é como o filho pródigo retorna e sabe para onde tem que ir é isso que mostra é isso que separa o joio do trigo os homens dos meninos e agora irmãos eu quero que você considere aqui rapidamente dois usos três usos práticos de tudo isso pra encerrar seria a conversão do pecado um ingrediente necessário do arrependimento então? sim pouco arrependimento você já pode encontrar isso as pessoas impenitentes saibam não abandonam seus pecados elas não abandonam continuam sendo as mesmas pessoas que eram eram orgulhosas e continuam sendo orgulhosos os homens vêem as ordenanças impuras e votam vêem as ordenanças impuras como são e votam permanecendo impuras vem a igreja é como dar pérolas aos portos é isso que significa dar pérolas aos portos é oferecer algo santo algo puro algo eficaz a alguém que não tem sentimento comum pela verdade por Cristo alguém impenitente é dar pérolas aos portos então temos que saber isso como pode dizer que se arrependeu o que não abandona o seu pecado como é que a pessoa vai dizer pra você Vitor, Edson Rodrigo, Ju pessoal eu me arrependi porém você você consegue constatar que ela permanece constate aí ela não não é isso para com essa vida não faz isso o que a pessoa faz? entra aqui sai aqui permanece fazendo isso é o coração não é que adianta você realmente vai olhar pra essa pessoa estávamos falando aqui de admitir as pessoas na igreja do livro nevedê uma pessoa dessa você vai confiar entregar a sua vida porque ser igreja é isso você entrega a sua vida na mão dessa pessoa e ela entrega a vela na sua e assim mutuamente vamos crescendo e vamos se desenvolvendo você realmente vai confiar a sua vida as suas fraquezas uma pessoa que não se converteu então para ser candidato ao batismo qual que é o primeiro sinal que tem que dar? fruto do que? tirar de pedido aí eu vejo as igrejas e eu critico mesmo porque a palavra diz que é para expor as obras das trevas a palavra diz muitos pessoas fica falando mal da igreja fica falando mal dos outros lugares irmãos a luz tem que revelar as trevas e não temos que ter medo de trazer aparentar o que está errado o que está errado está errado está certo batizado um monte de pessoa faz um mês que está na igreja Jonathan Zeders saiba disso você que já leu a biografia de Jonathan Zeders ele foi expulso de uma igreja expulso de uma igreja porque ele não admitia as pessoas que já tinham se batizado veja só já tinham se batizado não sei quanto tempo demorou para batizar mas para participar da ceia se eu não me engano já fazia três anos que a pessoa já tinha se batizado e ele não eu falo vocês tem que cuidar para o dia que eu tenho enquanto você não der para o dia que eu tenho você não participa da ceia do Senhor o que a igreja fez? expulsou ele aí a gente pergunta o que está errado? ele sabia sabe por que ele fazia isso meu irmão? entenda agora um pouco a vida do pastor ele seria julgado por Deus se ele permitisse que íntimos pessoas que não se arrependeram participassem da ceia do Senhor o ministro quem foi ordenado quem foi comissionado não por homens mas por Deus foi ele logo o peso está sobre ele então ele tomava todas essas medidas de precaução para não desagradar a Deus mas as pessoas preocupadas com toda essa religiosidade que tem por detrás de todos os atos sacros que são santos mas as pessoas não entendem a essência expulsaram a vida só para que você entenda que existem exemplos práticos quanto a isso na vida da igreja e arrependimento é muito sério arrependimento é algo que você deve observar eu devo observar todos nós juntos então como posso dizer que a pessoa se arrependeu sendo que ela não abandona o pecado provere a Deus não ter que dizer aos não os degenerados o que outra hora disse a Efraim sabe o que ele disse a Efraim Efraim está entregue aos ídolos vírgula deixe isso é deixe Oséias capítulo 4 verso 17 igualmente se tirar o nome ele dá da sua bebedeira a sua impureza deixe deixe deixemos que ele continue em pecar mas se há alguma justiça no céu ou alguma vingança no inferno ele não ficará impune saia disso quando Jesus envia os setenta ele diz pregui qual será que é a mensagem que ele mandou os setenta pregar aí? rependam-se rependam-se aí ele diz e as cidades que não receberem vocês o que vocês fazem? bata a põeira de seus pés sabe o que isso significa? deixe isso deixe isso faça a sua parte pregue o evangelho em tempo e fora de tempo anuncie exorde seu irmão sujeite-se a ele mas Deus pode chegar para essas pessoas intermitentes e dizer deixa já está entregue aos seus pecados coisa terrível vai cair na mão das mãos coisa terrível Deus um dia abre a sua boca e quando Deus abre a sua boca irmão não teste a paciência uma vez que Deus fala o que que acontece? com base lá em Gênesis uma vez que Ele fala o que que acontece? tudo se cria tudo acontece tudo acontece e a partir do momento que Ele falar deixe-o Ele está entregue será que existe volta? não porque Deus Ele é imutável Deus Ele é fiel no que Ele fala isso tanto para as coisas boas tanto para as coisas ruins se Ele disse que Carfanaum descerá até o Hades qual que é a sua dúvida que isso vai acontecer? então se Deus falar deixe eu já entreguei Ele aos desejos do coração não existe mais volta se isso não te faz temer não existe mais nada que te faz nada sabe que agora Deus conversando com o pastor aqui o dia nosso contador falando sobre alguns pastores que começaram bem tiveram início promissor eram fiéis às escrituras mas no meio do caminho descamparam descamparam hoje são os maiores hereges que tem por aí sabe o que começa a Deus Deus em nome de Jesus e de temor porque eu sei se eu tiver temor a Deus eu nunca vou me desviar falando com meu irmão ali se eu fosse Salomão o que você pedia eu perguntei para ele se você fosse eu pediria a Deus temor o ápice do temor a Deus você seria consumido temor a Deus é isso que nós precisamos e apenas conhecendo ele segundo uso prático o primeiro seria conversão o ingrediente necessário para arrependimento sim sim segundo o verdadeiro arrependimento reprova os que ficam no meio do caminho como eu disse lá nos critérios que é não tem retorno os que o verdadeiro arrependimento reprova os que ficam a meio do caminho e quem são eles? são os que se converteu em juízo mas não em sua prática eles não podem se não reconhecer o pecado tem mal que tem mal aspecto e mal influência e choram por causa do pecado e contudo estão tão enfrentiçados por ele que não tem forças para abandonar aqui é perigo aqui é perigo se você conhece alguém que está tão enfrentiçado pelo pecado que você já falou que é errado que não abandona isso intensifique as suas orações para essa pessoa para que não seja na boca de Deus o deixe deixe suas corrupções são mais fortes que as suas convicções é a pessoa que tem conhecimento tem convicção mas o que que suplanta isso? as corrupções são mais fortes do que as convicções eles são o que chamamos de eu sei que não existe tá? então já tenha paciência comigo são os meios convertidos entre aspas aquele que está nem morno nem frio não meio convertido Oséias capítulo 7 verso 8 ainda falando de Efraim que era uma das tribos né? olha só o que Deus fala Efraim mistura-se com as nações ou seja é uma vida dupla é uma vida de ora agrada a Deus ora se mistura com alguém é uma vida dupla é um doarismo no meio de ouro Efraim Efraim é um bolo que não foi virado sabe o que é isso? é um bolo que assa só do marco um lado permanece cru e o outro assado será que existe gente assim? você é um bolo que não foi virado é isso que Deus falou para o Efraim eles são apenas meio convertidos só tendo abandonado pecados grosseiros mas sem nenhuma obra implícica da graça não prezam Cristo nem amam a santidade acontece como Jonas sabe o que Jonas fez? se abrigou em uma aboboreira para proteger-se do calor do sol lembra-se disso? mas ele ia pequeno e se achava seguro mas o que aconteceu? veio um verbo e a destruiu assim também aos homens quando abandonam o pecado grosseiro acham que a sua civilidade será uma aboboreira e que os protegerá da ira de Deus então assim eles estão seguros porém na hora da morte sobe por ela o verbo da consciência que pega essa aboboreira e então seu coração penece e eles entram em desespero Mateus capítulo 7 o encenamento do sermão do monte é as pessoas que estavam como Jonas se abrigando numa aboboreira achando que aquela sombrinha ali era o suficiente para eles são as pessoas que abandonaram apenas os pecados grosseiros não se preocuparam com a ira não se preocuparam com a cobiça aí no grande dia irmãos apartaram de mim trabalhadores da iniquidade é isso que ia funcionar duro mas é a palavra terceiro e último uso prático mostrando os penitentes abandonando o pecado para servir a Deus resta pouca ou nenhuma esperança para algumas pessoas pode a palavra do evangelho soar tão estritamente como nunca podem as ameaças rebombar contra eles fagulhas do inferno vir contra o seu rosto e todavia querem continuar seu jogo com o pecado não abrem mão do pecado essas pessoas parecem os portos de que falam os evangelhos os quais foram lançados violentamente no marco dos domônicos elas preferem condenar-se eternamente a converter-se não é isso que os demônios falaram com Jesus deixe-nos que entrem naqueles porcos o que os porcos fizeram depois que eles entraram os porcos e jogaram daí na cena as pessoas que ouvem o evangelho ouvem as exultações e permanecem na prática do pecado são como esses porcos que se lançam no abismo elas preferem a condenação do que o arrependido no entanto se houver alguma cantura ou sobriedade em nós se a nossa consciência não caiu no sono profundo tratemos de dar ouvidos a voz daquele que amorosamente nos quer atrair converter-nos a Deus e o nosso bem supremo quantas vezes Deus nos chama para que sejamos convertidos irmãos quantas vezes você tem ouvido o evangelho quantas vezes as pessoas tem pregado para você então abandone o pecado e arrependa-se Deus não tem prazer na morte do ímpio Ezequiel 33 11 o nosso Deus é um Deus compassivo olha só o que diz diga-lhes através do meu fé juro pela minha vida palavra do soberano Senhor que não tem o prazer na morte dos ímpios não tem o prazer antes tem o prazer sabe no que ele tem alegria o que realmente causa uma festa nos céus tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam voltem voltem-se dos seus maus caminhos por que iriam morrer oh nação de Israel nosso Deus se compadece nosso Deus oferece meios e mais meios para que você rouba com o pecado mas não a pessoa quer porque quer se manter no pecado você será ajudado a ira de Deus virá certamente sobre você mas saiba que Deus não se agrada na morte do índio ele é justo ele é santo mas ele não se agrada em condenar em matar uma alma quantas vezes Deus nos chama irmãos e para encerrar se nos voltarmos para Deus ele se voltará para nós ele quer voltar sua ira afastando-a de nós ele quer voltar sua sua benevolência o rosto para nós nos tornar realmente pessoas como Cristo irmãos aquele que era nosso inimigo se tornará nosso amigo e se Deus se voltar para nós até mesmo os anjos nos servirão vimos aqui então irmãos com a graça do nosso Deus os diversos ingredientes do verdadeiro arrependimento do arrependimento para a vida do arrependimento do Senhor e o meu desejo é que você tenha aprendido ainda vamos continuar sobre o arrependimento meu tempo já se encerrou mas esses ingredientes são indispensáveis indispensáveis para a vida de um verdadeiro cristão nunca se esqueça visão do pecado entender o que é pecado conhecer o que é pecado sentir o que? tristeza pelo Senhor o pesar e você sente tristeza porque você sabe o quanto ele fere o amor que Deus tem no nosso sentindo a tristeza confessamos o nosso pecado declaramos a nossa culpa declaramos os nossos delitos nos seus mínimos detalhes temos então vergonha do nosso pecado eu me sinto envergonhado de cometer aquele ato depois eu sinto aversão ódio repulsa pelo pecado e por último eu o abandono e tudo isso se encaixa como o meu irmão disse repito joga numa panela esses ingredientes mexe e ali está o verdadeiro arrependimento que está nas mãos de Deus se você deseja isso irmão fique de pé e vamos orar busque isso com todas as suas forças porque é somente o arrependimento que vai te tirar do dia da vida vai te tirar desta ilha como ser uma pessoa que receberá apenas o arrependimento amém oremos Senhor nosso Deus obrigado Pai por este último culto obrigado pela tua palavra obrigado Senhor Deus pelos teus ensinos obrigado Senhor que o Senhor possa nos conceder conceder a sua igreja o arrependimento genuí para que haja Senhor Deus este abandono de toda a prática mas não só o abandono mas que as pessoas voltem-se para o Senhor voltem-se para Cristo realmente levantando este estandarte este brasão Deus que é a salvação em Cristo Jesus que as forças das trevas Senhor Deus percam suas forças e que a salvação em Cristo cada vez mais ganhe os nossos corações ganhe os corações dos perdidos daqueles que carecem Senhor Deus da tua graça que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja esteja com todos nós assim oramos assim oramos em nome de Jesus amém Deus te abençoe meu irmão uma ótima semana apenas um aviso você que nos assiste também amanhã por volta das nove horas estaremos aqui reunidos orando passando a virada orando muitos aí mostram-nos botar fogos pular a rodinha um crente agradece o ano que viveu um crente passe em comunhão com o seu Deus porque ele é grato se você for ficar com sua família fique com a sua família mas glorificando o nome de Deus amém Deus te abençoe e para aqueles que virão até breve até amanhã Deus te abençoe